Então, vamos gravar. Como é que vai fazer? Eu entro ali? Como é que é agora? Entendeu, gente? Eu queria que esse início, gente, fosse genial. Se o programa for ruim, já valeu o início. Eu só fico com medo porque as coisas comigo têm sempre uma chance maior de dar errado. Aí isso já me dá um cagaço. Aliás, o programa de hoje vai falar sobre isso, vai falar sobre medo. Sobre os meus medos, na verdade, que são espírito, avião e doença. Porque se for pra falar sobre os seus medos, aí você faz um programa pra você falar. Não faz sentido eu falar sobre o seu, tá? Não, emergência não, peraí só. Aeromoça, dá um pulinho aqui, por favor. Eu queria que você me trocasse que eu não vou sentar nesse assento aqui. Por que, senhor? Ué, porque isso aqui é uma saída de emergência. Eu não vou sentar num lugar que eu não tenho estrutura pra se esse avião der uma merda que ele tem que salvar todo mundo, sou eu. Não, não. Inclusive, eu vou sentar lá na frente. Quando o avião chegar, eu sou a primeira saída. Dá licença. Querido, não vai ser possível porque lá na frente já estamos lotados. Infelizmente. Tá, tá bom. Eu vou dar uma olhada aqui, tá? Não precisa ficar andando atrás de mim, não. Vai dar uma volta. Não deixaram sentar lá na frente. Palhaçada esse voo, né? Pelo menos você tá com a cara ótima. Como assim? Assim, toda vez que eu pego um voo, eu fico dando uma olhada pra ver se o povo tá no mesmo voo que eu, tá com a cara boa, tá com a cara de karma, entendeu? Não entendi. Assim, por exemplo, tá com cara de que vai morrer. Sabe? Assim, esse voo aqui tá ótimo, assim, fica tranquilo. Por exemplo, esse surfistão aqui, ó, cheio de saúde. Não tá com cara de que vai morrer. Já me tranquilo. Entendeu? Mas você acha que tem medo de avião? Não, não é que tem medo de avião. Eu acho, todos falam que o avião é uma coisa segura, pra mim eu não acho nada de segura. Eu também não acho nada de segura, eu tô totalmente com o Moisés. Medo de avião você não tem? Não, mas eu também nunca andei de avião. Medo de avião? Não, mas eu sei que você tem. Eu morro de medo. Isso é papo de otário, o avião não é seguro. Isso é otário, cara. Segura é você estar aqui, aqui nós estamos seguros. Aqui a gente tá seguro, ó. É porque treme, tem turbulência, né? Tem tudo, amor, tem tudo. Qualquer momento pode cair. Oi, deixa eu... Oi, tudo bem? Não, só dá uma palavrinha, tudo bom? Eu queria saber se esse voo tá tudo certo, assim, gasolina, água, óleo. Não, só pra saber que assim que eu tô achando esse avião meio sem força pra subir, né? Tá comentando aqui. Senhor, fique tranquilo que essa aeronave é a mais nova aquisição da empresa. Ah, é? E o piloto é a mais nova aquisição da empresa? Porque eu não ando com gente inexperiente não, tá? Só pra você saber. E também não é pra botar uma múmia pra dirigir. Não que a pessoa morre lá no volante e a gente não tá nem sabendo, né? É, mais alguma coisa, senhor? Não, não, pode dar uma volta. Você não gosta de dar uma volta? Vai dar uma volta. Com licença, senhor. Senhor? O que que é, garota? O senhor não pode entrar aí, senhor. Posso lhe ajudar? Pode. Você não tá com medo não, garota? Você fica com essa sua cara serena? Eu tenho raiva dessa sua cara? Eu tava achando que isso aqui era o banheiro. Vai pegar um refrigerante pra mim. Vai lá pegar. Pois não, senhor. Ô comandante Araújo, tudo bem? Meu voo tá tranquilo, né? Maneiro. Não, tô vindo aqui só pra perguntar mesmo se tá tudo certo. Deu uma olhada em água, óleo, gás, tudo certo. Não, tô vindo aqui também pra dizer que eu tenho compromisso agendado, né? Contas a pagar, família, enfim. Coisas que vão tá me impedindo tá morrendo agora. Então eu queria que você desse uma atenção especial voo aí, tá? E olha pra frente que pode ver algum urubu desavisado aí, tá? E existem várias maneiras de você lidar com o medo. A pior delas é a mais comum, que é simplesmente negar. Deixa eu perguntar pra você uma coisa. Você tem medo de alguma coisa? Não. Nem nada? Não. Medo de avião? Não. Medo de espírito? Não. Medo de acabar o mundo? Não. Tem medo de porra nenhuma? Não. Você tem medo de espírito? Não. Não tem? Nenhum. Se ele aparecer, você bate papo e conversa normal? Não. Eu vou falar pra ele que o patamar dele agora é outro. Não pira não, amor. Vem conversar com ela que o que você vai falar? O patamar dele agora é outro. Entendi. Ele vai mais nesse lugar. E daqui a pouco você tá aí. Eu penso isso também. Por que a pessoa vem falar com a gente? Por que? A gente tá num plano e você tá em outro, amor. Não pira. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai pra aí e vai conversar com você. Isso aí. Você tem medo de espírito? Da minha sogra. Ai, tem medo da sogra aparecer. Quer dizer, um espírito específico. Espírito? Ele não volta. Não volta, não. Olha, meu marido não voltou. 42 anos que eu tô esperando ele vir. Vai ver que ele enjoou. Falou, não vou voltar, não. 309 meses só. Para nada a outra. 309 meses só. Você falou muito na orelha dele, aí ele deu uma vazada. Quando ele vazou, ele falou, não volto de jeito nenhum. Caceta. Eu fui pra outro lugar. Já conversou com o espírito? Já vi, mas não cheguei a conversar. Eu queria conversar. Passou só e você ficou quieta. Vocês estão de sacanagem comigo, né, gente? Quantas vezes eu vou ter que falar que eu não vejo vocês? É o quê que é? Eu não converso com o fantasma, meu querido. Vocês estão me confundindo com alguém. Fica na fozinha que eu não tô falando com você. Tô falando com ele aqui. Fala. Sai daí. Sai de trás de mim, peraí. Sai daí! Porra. É o quê que é, gente? Gente, dá uma licença do meu quarto aqui? Dá pra vazar aqui do meu quarto e que vocês estão me atrapalhando? Não vou mandar recado pra família de ninguém. Dá licença. Sai por ali pela porta, querido. Sai. Isso. Saiu agora. Porra. Gente, aprende uma coisa comigo? Às vezes não adianta chegar uma pessoa encagaçada e falar pra ela assim, relaxa. Se ela relaxar, ela morre. Porque às vezes o que mantém ela viva é justamente a cor do cagaço. É, se não fosse o medo, eu não estaria vivo. Eu já estaria morto. É verdade. Porque o medo me faz conservar a vida. Você tem medo de alguma coisa? Eu tô entrevistando sobre medo. É medo? É, olha que coincidência. Eu tenho pânico. Você tem pânico? De perereca. De altura. De ratos. Qual é o teu medo? Medo do cabelo cair? Porque você adora cabelo. Com certeza. Você morde? Você faz muita escova? Eu fazia muito também aqui. Ah, é? Tá vendo? Fiquei sem cabelo. Medo de o mundo acabar, você tem? Ah, tem. Eu adoro viver, menino. Pra que pensar nisso agora? Disseram que ia acabar em 2000, né? Eu falei, vou beber todas. Ficou trêbada. No dia seguinte, acordou trêbada e falou que merda é essa que não acabou o mundo. Antigamente, gente, as tragédias climáticas aconteciam parceladamente, né? Por exemplo, se acontecesse um terremoto agora, a gente sabia que só ia ter um outro anos depois. Era sempre assim. A gente escutava a enchente de 64, a ressaca de 78. Agora tá vindo tudo ao mesmo tempo. Você não tá achando isso estranho, não, gente? Isso não te dá um cagacinho, não? Peraí, gente. Dez segundos pra entrar no ar. Gente, isso aqui não é previsão do tempo, não. Isso aqui é previsão de Nostradamus, né? Porque, olha só, não tem como falar uma coisa dessa normalmente. Peraí, gente. Cinco segundos é o que eu vou dar uma mexida nesse texto. Fica sacanagem eludir a sociedade desse jeito, hein? Vamos lá. Boa noite. Vamos às previsões para o clima de hoje. Uma grande camada de ar quente irá se chocar com uma espessa camada de ar frio, provocando fortes tempestades nas próximas horas. Ventos fortes também se aproximam da cidade, mas os cientistas dizem que esse vento não espalhará a tempestade, mas sim contribuirá para que ela fique ainda pior, né? Maior. Quer dizer, bom, vai dar, bom, enfim. Além disso, uma pequena onda vem vindo do Havaí, que lá no Havaí não está significando absolutamente nada, vem vindo em direção aqui à cidade para que sim significar uma verdadeira tragédia. Os cientistas dizem não saber o certo, o tamanho da onda, mas está na cara que eles não querem falar a verdade, né? Está na cara, né? Embora vereadores, deputados, prefeitos, enfim, toda a classe política já tenha fugido faz tempo, eles pedem para a população manter calma e não saírem de suas residências, né? Provavelmente para, enfim, facilitar a identificação dos corpos, né? Então, acho que era jogo para vocês darem uma passada no supermercado e abarrotarem suas geladeiras de tudo que vocês conseguirem roubar dos supermercados que nessa hora já estão sendo saqueados com certeza absoluta. O Jornal fica por aqui e tenha uma boa noite. Ah, outra coisa que eu queria falar sobre medo era o seguinte, que medo é uma coisa que você não pode dar confiança, que é uma bola de neve. Você está com medo, corta logo. E a outra coisa é juntar um cagão com outro cagão. Também não pode, que aí é uma cagada só. Rita, está acordada? Não, estou dormindo ainda. Mas está falando, gente, está falando é porque está acordada. Hã? Então o que, Rita? Está ou não está? Estou, por quê? Porque eu estou com sede. E daí? E daí o que? Você não está não? Não, por quê? Como que eu estou? E daí, gente? Ih, esse papo está confuso, está carente, né? Você está precisando arrumar uma namorada? Nada disso não, Rita. É o que eu estava pensando, se você fosse na cozinha pegar água para você, pedir para você pegar água para mim também. Ah, não acredito. Você está com medo de sozinho na cozinha. Cagão. Não tem nada disso não, Rita. Cagão. Não era isso não. O que eu estava pensando aqui é o seguinte, que vai que já morou alguém nessa casa aqui que já morreu, mas está pegado em imóvel. Ai, pelo amor de Deus. Olha aí, estou falando. Agora quem não quer ficar sozinho aqui sou eu. Vamos junto. Vamos junto. Vai na frente. Não, vai na frente. Você eu sou cagão, vou na frente. Vamos junto. Junto. Meu Deus, para que eu fui inventar de morar numa casa desse tamanho? Está vendo? Podendo morar num conjugado. Porra. Muito melhor. Conjugado, esse acorde já está na cozinha. Deus me livre o conjugado. Vê se sou mulher de conjugado. Sou mulher de coisa grande. Eu gosto de escadarias, meu amor. Vai na frente, vai na frente, que essa parte está pesada para mim. Ai meu Deus do céu. Rita. Está ouvindo o zoom, zoom, zoom? Não, estou ouvindo nada. Pelo amor de Deus. Olha lá a cozinha. Vai, pega eu lavo essa água. Vem, vem. Vou acabar daqui a pouco? É bom. Ah, então ótimo. Faz o seguinte. Eu vou até a escada, aí você apaga a luz e corre. Não, peraí. Aí eu não acho justo. Eu acho que a gente tem que apagar junto e correr junto. Por que a gente? Porque sim. Porque a gente está morando sozinha aqui, entendeu? Então tá, cagão. Os pés de grupo. Tá bom, cagão. Peraí, Rita. Você é muito... Porra, você, Rita. Você está apagando muito rápido. Então tá, agora eu vou avisar quando eu for apagar. Com certeza. Um, dois, três. Não, peraí. Eu estou no nível do cagado. Deixa eu ir na frente, você vai depois? Ai, tá. Graças a Deus. Não acredito.